Olá, uma boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR para levar até você as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu hoje no Palácio do Planalto empresários e trabalhadores do setor da construção civil. No encontro também foi anunciada a retomada das obras do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia, que está lá no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Cerca de 800 pessoas ligadas aos diferentes segmentos da construção civil estiveram neste encontro aqui no Palácio do Planalto. Além da retomada de obras paralisadas do Minha Casa Minha Vida, também foi anunciada a contratação de novas moradias pelo programa para faixas intermediárias de renda. As metas são contribuir para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos no país. Vamos acompanhar agora trechos dos discursos do presidente exercício, Michel Temer, e do ministro das cidades. Estamos oficialmente lançando a contratação de 40 mil unidades populares do faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida. O programa, como foi anunciado, vai atender famílias com renda até 2.350 reais e haverá a possibilidade de subsídio que chegará até 45 mil reais. Para esta faixa 1,5, estão destinados recursos na ordem de 3,8 bilhões a serem aplicados com responsabilidade e seriedade. Milhares de obras do Minha Casa Minha Vida, eles têm dois significados. Um significado social, porque vai atender aqueles que ganham menos, não é verdade? Tem um significado social. E outro significado social, que é o fato de gerar emprego. Um terceiro significado social, que é fazer crescer cada vez mais a iniciativa privada, que é prestigiada e enaltecida pelo texto da Constituição Federal. Este é um governo que não tem preconceitos. Este é um governo que quer unir as várias classes sociais para construir o país. Durante a cerimônia, o presidente exercício Michel Temer também comentou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União. Para Temer, as mudanças aprovadas no texto original pelos deputados fazem parte da democracia e demonstram as boas relações entre os poderes. Não poderia haver aumentos, promoções, admissões, etc. Uma série de restrições. Ora bem, isto no Congresso, na Câmara dos Deputados, começou a gerar muitos embaraços. E quando nós, eu, o ministro Bereles, o ministro Padilha, que nos reunimos com o relator, com o revisor, com todos os integrantes da comissão, ao longo de dois dias, quando nós verificamos que isto poderia embaraçar a aprovação do projeto, eu abri a Constituição e verifiquei lá no artigo 169 que esta regra que está na lei era a mera repetição daquilo que está na Constituição. Então, eu disse, não vamos embaraçar a aprovação do projeto de lei, porque já há uma obrigação mais forte, mais imperiosa, mais robusta do que aquela estabelecida no projeto de lei. E uma última informação, Leandro. No fim da manhã, no Senado Federal, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou que, em setembro, o presidente exercício Michel Temer vai recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quando o presidente exercício Michel Temer assumiu o poder em 12 de maio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi fundido ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem como objetivos promover a reforma agrária e programas e projetos voltados a agricultores familiares no país. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo. Bom trabalho aí. E agora um alerta para nós homens. É preciso ser mais cuidadoso. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. Por causa de um câncer, Gilberto operou a próstata. Ele conta que, se não fossem os exames exigidos pela empresa em que trabalha, dificilmente teria descoberto a doença a tempo de tratar. Gilberto não tinha o hábito de fazer exames preventivos. Eu não sentia nada. Eu descobri, por acaso, fazendo um exame de rotina, né? O que a empresa pede todo ano. Se não, nunca tinha descoberto. Estava aí até hoje. Hoje já devia estar até final de carreira aí, né? Assim como Gilberto, quase um terço dos homens não tem o costume de ir aos hospitais para acompanhar a saúde. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que barreiras culturais interferem na prevenção de doenças. Uma das consequências da busca tardia pelos serviços de saúde é que os homens morrem mais cedo que as mulheres e de doenças que poderiam ser prevenidas, como infarto, derrame e câncer. Por isso, na semana do Dia dos Pais, o Ministério da Saúde vem reforçar a importância da prevenção entre os homens. Foi lançado o Guia do Pré-Natal do Parceiro e o Guia da Saúde do Homem para o Agente Comunitário da Saúde. A ideia agora é instrumentalizar ainda mais esses profissionais que estão lá na ponta para que eles possam trabalhar isso de forma efetiva e tendo, na verdade, uma diretriz do Ministério da Saúde, uma normatização para que todos sigam, vamos dizer assim, esse protocolo de atuação. Nós queremos estimular os homens a fazer saúde preventiva, acompanhando as suas esposas ao pré-natal, neste momento, que é o momento em que eles mais participam do acompanhamento das esposas, vão ao posto de saúde e queremos capturá-los para fazer os exames, para incentivá-los a cuidar da sua saúde preventivamente. É melhor prevenir do que remediar, né? E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.